L.R. Produções Você se contenta com pouco E agora o que eu posso fazer Foi você quem escolheu assim Poderia ter mudado a cena Você vacilou no esquema Sombou e fez pouco de mim Não mete o louco, não sou seu problema Olha a cara quando percebeu Vivendo com outra, beijando na boca Você vacilou, olha o que perdeu Agora chora aí, agora chora aí Sua voz tá distante, não consigo te ouvir Agora chora aí, agora chora aí Você me perdeu, vacilou, olha aí Agora chora aí, agora chora aí Sua voz tá distante, não consigo te ouvir Agora chora aí, agora chora aí Você vacilou, me perdeu, olha aí Você se contenta com pouco E agora o que eu posso fazer Foi você quem escolheu assim Poderia ter mudado a cena Você vacilou no esquema Sombou e fez pouco de mim Não mete o louco, não sou seu problema Olha a cara quando percebeu Vivendo com outra, beijando na boca Você vacilou, olha o que perdeu Agora chora aí, agora chora aí Sua voz tá distante, não consigo te ouvir Agora chora aí, agora chora aí Você me perdeu, vacilou, olha aí Agora chora aí, agora chora aí Sua voz tá distante, não consigo te ouvir Agora chora aí, agora chora aí Você vacilou, me perdeu, olha aí